Chuê, chuê, chuí, chuê, chuá Chuê, chuê, chuí, chuê, chuá Gavião tá peneirando, lá pega a pomba no ar Gavião tá peneirando, lá pega a pomba no ar A pombinha vai voando, batendo as asas no ar Juntinho com o pombinho, procurando o que papar Gavião, garro, pombinho, deixa a pombinha chorar Gavião, garro, pombinho, deixa a pombinha chorar Chuê, chuê, chuí, chuê, chuá Chuê, chuê, chuí, chuê, chuá Gavião tá peneirando, lá pega a pomba no ar Gavião tá peneirando, lá pega a pomba no ar Pois o bicho mais ingrato que eu conheço é o Gavião Escondido lá no galho, preparando uma traição Pra pega as pomba voando, que voando pelo sertão Pra pega a pomba voando, que voando pelo sertão Chuê, 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 chuí, chuê, chuá Chuê, chuí, chuê, chuí, chuá Gavião tá peneirando, pra pegar a pomba no ar Vou-me embora da cidade, vou voltar pro meu sertão Onde tem o meu cavalo, meu roçado de feijão Já comprei uma espingarda, só pra matar o Gavião Já comprei uma espingarda, só pra matar o Gavião Chuê, chuê, chuí, chuí, chuê, chuá Chuê, chuí, chuí, chuê, chuá Gavião tá peneirando, pra pegar a pomba no ar Gavião tá peneirando, pra pegar a pomba no ar